. 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 Para onde é que você está indo, hein? Para mim já está legal aqui. Pode parar aí. Você não está com medo de correr de carro, né, Mano? Ei, cara, você tem bola aí? O quê? Ah, bola? Não, não, não tenho bola não, Mano. Mas você sabe que eu tenho uma coisa melhor? Eu tenho um baseado. Ah, grande presença. Olha, toma aí, acende. Vamos ficar com o olho de chinês. Que tipo de baseado é esse cara? É um baseado da pesada. Parece um palito de dente, cara. Não, não é um palito de dente. É um palito de dente, sim, aí, saca? Não, Mano, é... É um palito de dentes. Eu devo ter colocado no outro bolso. Se segura, Mano, botei nesse outro bolso. Aqui. Ah, não, não foi aqui. Esse é meu passarinho. Eu consegui achar. Toma, pega aí. Acende isso, cara. A gente vai para a lua. É... Parece até a bilola do falecido, cara. É, Mano, não entre na minha intimidade, hein? Ah, tava afim de se aplicar, cara? Ah, não estou, compadre. Ainda estou. Ó, tô com um charuto aqui da pesada. Tá afim? Legal, legal. Manda pra cá de charuto. Manda pra cá. Ó, eu espero que o meu bumbum aí não estrague sua forração. Não, 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 não. Eu também de um conjunto, irmão. É mesmo? É, eu sou vocalista. Que massa, barajão. A gente toca de tudo. Desde de Santana até de Chicano. A gente gosta de tudo, moro? Hey, I'm just a love machine And I don't work for nobody but you Am I just love machine And I don't work for nobody but you My temperature rise and then I go for the high tide And then I say guacamole machu Guacamole machu Madre de Deus, irmão, isso aí é um charuto? É, é, é. Isso tá parecendo até o canhão de Santo Sebastião, irmão. Que, é, é. Que que é isso, malandro? Uma pequena presença, viu? Ah, isso aqui é coisa da pesada, malandro. Será que vai dar pra gente decolar? É manso que aí é manga rosa, falou? Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu consigo fumar qualquer coisa. Eu até fumei aquele michiaclon, cara. Apagapulco dourado, tudo isso. Eu peguei até aqueles pauzinhos amarrados. Pauzinho amarrado? É, aquela erva malandro que vem com os pauzinhos amarrados. Ah, uma transação da Tailândia. É, pois ela não me fez nadinha. Eu acho que posso fumar esse charuto todinho E ainda sair andando numa boa. É. Não tem problema não, malandro. É, vai fundo, cara. É, o bode pega pela garganta, sacou? Ei, mano. O quê? O quê? O que é que tem dentro desse avião, meu irmão? Ah, manga rosa prensada com mel, cara. É? É, mas também tem um pouco de labrador. E o quê que é um labrador? É, titica de cachorro. O quê? É, o meu cachorro comeu a erva, cara. Estava em cima da mesa e aquele dependente comeu. Ah, é? É. É, daí fiquei seguindo ele durante três dias com um saquinho até conseguir tudo de volta. Deixou o cão doidão, cara. Você tá querendo dizer que a gente tá fumando titica de cachorro? Mal barato, não é não? Eu acho que tá melhor do que antes, sacou? É, eu só imagino como é que era antes, malandro. Ah, irmão, essa titica é mesmo da pesada. Oi, cumpadre. Tô dirigindo, legal? Sim. Toma o parado. Caramba, o que é que tinha naquela titica? Eu nunca fiquei num barato igual esse em toda minha vida. É a titica mais forte que eu já fumei. E olha que eu já fumei muita titica antes, mas essa tá pesada mesmo. Você tá legal? Eu não consigo respirar. Você quer sair um pouco? Eu não consigo respirar. É o seguinte, cara. Puxa. Eu tô com um bagulho aqui que vai fazer você se sentir melhor. Toma, segura isso aí. Nunca. Eu nunca fumei uma titica dessas antes. O quê? Você vai se sentir melhor. Toma isso aí. O que é isso, cara? É só engolir, engole. Não, não. Aguenta, aguenta aí, cara. Não engole, não. O quê? Eu acho que te deu bagulho errado, cara. É, cumpadre, agora já foi. O que quer dizer isso? Que titica era essa, mano? Você acabou de engolir o pior ácido que eu já vi alguém tomar na minha vida. Acontece que eu nunca tomei ácido antes, mano. Ih, malandragem. Então tá numa viagem pra mais de mês. Poxa vida, eu vou morrer. Essa coisa vai me matar, rapaz. Não, não, aguenta, aguenta. Eu acho que já dá melhor. Não, eu já vi gente tomar isso antes, ter alucinações, ver elefantes com a de rosa. Já vi homens com anteninhas, uma abóbora... Espreia, malandragem. Calma, cara. É, alucinação. É isso mesmo. Calma, relaxa, cara. Faz comigo assim. O quê? Faz assim. Calma, calma. Calma. Escuta, mano. Calma. Isso. Você tá melhor agora, cara? Tranquilo? Você tá legal, não é não? Quer me matar? Mas isso ajuda, cara. Ó, o seguinte. Será que dá pra gente sair dessa estrada? A gente vai passar lá num lugar pior. Ih, cana, cana dura, cara. Os homens, os homens chegaram, malandragem. Vamos sair fora. Lá pra fora, malandragem. Lá pra fora. Ai, imagina que tá, hein? Ah, que legal. Eu tô curtindo, malandragem. Qual é o seu problema? Abaixa o vidro. Pode bater, mas cê não vai entrar. Quanto pesa? Peraí que eu tenho que abaixar o vidro. Pesa não, cara. Não abre não, cara. Eu não sei quanto pesa. Eu já esqueci. Não abre não, cara. É cana. Esqueci. Eu vi no cinema. Eu vi isso uma vez. Posso ver sua licença? Sua licença. Onde está sua licença? Ah, minha placa de licença tá lá atrás no carro. Não, eu estou falando de sua licença de motorista. Ah, claro, claro. Eu tenho minha licença de motorista. Eu acabei de pensar numa coisa engraçada. Aqui está seu cartão. Senhor, qual é o seu nome? Ah, ah? Seu nome. Não está aí na cadeira, senhor? É isso aí, pelo de paca, senhor. É isso o meu nome? Espere um pouquinho, sim. Mas não demore, porque vocês estão sentindo saudades. Cara, sai fora. Eu já estou dopado aqui. Sai fora. Está legal, está legal. Está no cerro. Estão cegos. Não consigo enxergar. Estão cegos. Estou vendo o cara. Eu posso ver tudo claro agora que a chuva parou. Ei, garoto, quanto tempo dura esse? Qual é o seu nome, filho? O quê? O quê? Eu já te disse. Eu já te disse o meu nome. Filho, qual o seu nome? O nome dele. Qual é o seu nome? Ele quer saber o seu nome. Ah, o nome dele é... Ah, o cara. I was sitting in a coffee shop.